Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dio, sou advogada e ativista quando o tráfico manda nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo casos funcionários, casos sem solução e também desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Essa história eu lembro exatamente o dia que aconteceu, porque minha irmã era amiga desta pessoa. Então eu lembro no dia que este crime ocorreu, porque eu lembro da minha irmã no momento falando para a gente que tinha acabado de saber o que havia acontecido com esta jovem brasileira, Thelma Boinville. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1966 no Brasil e ela mudou-se do Brasil para Havaí na década de 90. Ela casou-se com Kevin e ela teve uma filha macana. Não é maquena, tá? É macana mesmo. Eles moravam em Oahu, no Havaí. Quando ela resolveu mudar para o Havaí, a vida dela, como de todo, acho que imigrante, né? No começo ela teve uns trabalhos mais simples e tal, mas depois ela acabou se tornando professora. de jardim de infância, ela gostava de surfar, bem como o marido dela e também a filha dela. No Havaí, a Thelma dedicou a vida, basicamente, a ajudar crianças, né? Como professora e ela adorava também yoga e também artes marciais. Ela era professora de jardim de infância. E naquela época, eles estavam programando uma viagem e tal, então ela resolveu fazer um dinheiro extra. No dia 7 de dezembro de 2017, a Thelma trouxe a filha dela, a Macana, junto com ela. Porque ali ele ia limpar a casa de férias, que era uma casa de dois andares, que hóspedes da Austrália iriam chegar e ficar na casa. Então, a Macana, na época dos fases, tinha oito anos, quando isso ocorreu, ela colocou um filme no carro para a Macana ficar assistindo. E ela foi lá limpar a casa. Gente, a cidade era tranquila, não tinha criminalidade nem nada. O que a Thelma não sabia é que dentro da casa tinham dois psicopatas. Eles estavam assaltando a casa. Um jovem de cabelo verde agarrou a Macana para fora do carro e disse Matamos a sua mãe. Isso mesmo. Mas nós vamos voltar com o que tudo aconteceu. Eles esperaram a Thelma. Eles viram, eles estavam assaltando a casa. Eles não sabiam que ela ia chegar. Mas assim que eles viram a Thelma entrando na casa, eles pegaram um taco de beisebol. E eles começaram a usar o taco de beisebol nela. E ao saírem da casa, eles viram a Macana no carro e eles a pegaram, a levaram para o andar de cima da casa, amarraram os pés e as mãos da criança, cobriram sua boca e colocaram um saco sobre a sua cabeça e foram embora. E ali as pessoas da Austrália chegaram na casa para se hospedarem. Casa do Airbnb. E eis que uma das pessoas que ficaria na casa, quando entrou, viu o corpo da Thelma e saiu correndo para fora e a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, eles encontraram a Thelma sem vida e eles encontraram a Macana que estava no andar de cima. Não tinha sido ferida fisicamente. Os policiais ficaram horrorizados ao ver o estado do corpo da Thelma. O seu corpo estava ali no chão, ela tinha um saco na cabeça, suas mãos estavam atadas atrás das costas. O casal roubou o carro da Thelma, a polícia conseguiu rastrear o carro e apenas em algumas horas eles acabaram encontrando o carro. As pessoas responsáveis por terem tirado a vida da Thelma são eles, Halle Dunderand, de 20 anos, e Stephan Brown, de 23 anos. O Stephan nasceu no estado de Ohio e cresceu em São Pittsburgh, na Flórida, com os pais adotivos. A Halle nasceu em Oregon. O casal namorava há alguns meses. O casal foi preso na loja de departamento do Walmart. A polícia disse que o cartão de crédito da Thelma estava em um dos bolsos da Halle. Ambos tinham sangue ainda nas mãos. A Halle e o Stephen também foram presos, mas não foram em silêncio. Foram lá protestando, gritando. De acordo com o que foi relatado pela polícia, quando eles foram presos, o Stephan estava pouco cooperativo e disse aos policiais apenas atire em mim, eu mereço. E a Halle também disse, você pode simplesmente sacar a sua arma e atirar na minha cabeça. Minha vida acabou depois de hoje. E várias pessoas assistindo aquela cena, as obscenidades, que os dois também depois começaram a xingar aos policiais, eles foram levados sob custódia e quando eles foram levados ao departamento da polícia de Honolulu, a Halle e o Stephen estavam rindo, sorrindo para as câmeras de notícias, como se nada tivesse acontecido. O taco de beisebol foi recuperado no local, bem como um martelo, aquele usado para amaciar carne, e uma faca de cozinha e uma faca dobrável. O médico legista disse que foi impossível contar o número de ferimentos distintos infligidos à cabeça, ao pescoço, ao torso, extremidades superiores e inferiores da Thelma. O médico legista também disse que alguns dos ferimentos foram infligidos quando ela ainda estava viva. E foram os ferimentos feitos com armas diferentes. Não posso nem imaginar a dor que ela deve ter experimentado e o medo de saber que a filha dela estava lá fora no carro e o que eles poderiam fazer com a filha dela. O Stephen é filho adotivo e sua mãe disse que as ações das quais seu filho adotivo cometeu eram desprezíveis. Quando presos, os advogados pediram redução da fiança do Stephen e pediram liberar a Hayley, dizendo que ela ficaria em casa, mas a mãe dela pedindo que ela aguardasse o julgamento. Em casa, a mãe dela. Mas o marido da Thelma, o Kevin, também implorou ao juiz para não reduzir a fiança. Ele disse que sua esposa estava fazendo esse trabalho extra para ajudar em uma viagem de snowboard que eles iriam fazer, mas que ela era uma professora do departamento de educação e ela tinha paixão por ajudar e trabalhar com crianças. Ele disse ao juiz que a filha dele acordava constantemente com pesadelos. A filha estava traumatizada, ela estava com medo do escuro e durante a noite ela estava falando enquanto ela estava dormindo, tendo pesadelos. Ele alegou que ambos eram pessoas muito perigosas e que nunca deveriam ser libertados. O juiz disse que pelo fato da Hayley ter sido encontrada com a mochila da Macana nas costas e com os brincos da Thelma, usando-os, mostrava claramente a falta de sensibilidade e a indiferença que ela sentia por essa mãe e pela filha e que ele não iria reduzir a fiança e tampouco iria liberar a Hayley para aguardar o julgamento em casa. O marido da Tânia disse que, infelizmente, o trabalho extra dela a colocou no lugar errado na hora errada. Ele disse que nem deixaram ele entrar na casa porque o estado do corpo dela estava muito terrível. Então, para ele não se assustar, então ele foi impedido de entrar. O Kevin também disse que era muito difícil para ele dizer isso, mas que ele perdoava as pessoas que fizeram isso com a Thelma, mas que fossem punidas na maior extensão que a lei poderia fazer. Um ex-colega de quarto da Hayley disse que ela se mudou por volta de agosto e foi quando essa pessoa conheceu o Stefan e que o Stefan sempre foi estranho desde o primeiro dia que ela o viu. Ela disse que eles tinham um cachorro que não deveria ter em casa e ele pintou o cachorro com spray e o soltou pela casa. Por que tem cabimento uma coisa dessas? Que monstro! O Steven também tinha mania de sair escrevendo o nome dele nos quartos da casa. Ele também teve uma acusação de violência doméstica anterior contra a Hayley, mas ela acabou retirando as acusações contra ele. A família da Thelma disse que queria justiça pelo ocorrido com a Thelma e pelo trauma que a filha dela sofreu e estava sofrendo. O Kevin, marido da Thelma, disse que sentia falta da esposa o tempo todo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Ele mencionou na época que no dia das mães, a filha dela não teve a chance de acordar e dar flores para a mãe, como faziam todos os outros anos, mas ela fez um cartão do dia das mães na escola e ela deu o cartão do dia das mães para ele. Eles ficaram, esses dois psicopatas, presos por cinco anos até a data do julgamento que ocorreu agora, em junho de 2023. Os membros do júri ouviram os extensos detalhes de que o promotor Scott Bell descreveu como um ataque brutal contra a Tânia, a sangue frio. Um dos policiais, depois no julgamento, disse que o Stefan, enquanto estava no hospital, o Stefan começou a lamber o sangue de suas mãos. Isso mesmo. O Estado coletou evidências e depoimentos, testemunhas para acusação. O Stefan e a Haylin foram julgados em separado. Aaron Evelyn testemunhou que ele entrou na casa aqueles cinco anos atrás e ele encontrou a Thelma, Boiville inconsciente e é uma poça de sangue. Evelyn também disse ao júri que ela subiu as escadas e encontrou a filha da Thelma, a Macana. Então, com oito anos, amarrada e com a boca coberta. O promotor adjunto Scott Bradd chamou ao depoimento os policiais que prenderam o Stefan horas depois de que o corpo da Thelma foi encontrado. E um dos policiais disse, abre aspas, eu pude ver o que ele tinha, era um canivete dobrado. Estávamos tentando algemá-lo, mas ele estava brigando conosco. Eu disse a ele para parar de resistir. Ele continuou a dizer que deveria ter atirado nele. Deveria ter tirado a vida dele. Fecha aspas. O policial Christopher Young, quando ele estava relatando tudo o que ele viu, ele disse que ele estava colocando uns sacos nas mãos do Steven para preservar as mãos dele, que estavam cobertas de sangue, para fazer perícia e tal, mas que o Steven começou a lamber o sangue das mãos. Outro policial, ao depois, chorou. E o advogado de defesa, William Baggerson, pediu a anulação do julgamento, referindo-se que a emoção do policial no tribunal poderia influenciar negativamente o júri. Mas o juiz mandou o julgamento prosseguir. Tiveram depoimentos de policiais, médicos, socorristas. A polícia encontrou impressões digitais nas fivelas do cinto de segurança do motorista e na cena do crime. O policial disse que também viu a macana amarrada e amordaçada, mas viva no andar de cima e mais tarde encontrou o cartão de débito da Thelma no moletom da Hayley. Outro policial que estava, disse que após a prisão, ela continuava gritando, dizendo que é para sacar a arma e tirar a vida dela, ou seja, melodramática menina. Mas era tudo uma encenação dessa psicopata também. Acontece que o Steven, no julgamento, disse que não tinha nenhuma intenção de machucar a Thelma. Ele explicou o que aconteceu foi o seguinte, versãozinha dele. Quando ele estava fora da casa por dez minutos, porque eles estavam roubando, aí a Thelma entrou. E aí, quando eles estão lá, ele foi lá fora correndo, deixou a Thelma com a psicopata lá e ele foi lá fora dar uma olhada para ver se ninguém estava vindo e tal. E na hora que ele entrou, ele viu que a Thelma estava sem vida. A Hayley tinha tirado a vida dela. Tudo foi culpa dela. Alguém acreditou nele? Claro que não. Aí eles começaram a julgar a culpa um no outro. E ambos os lados só lhe encerraram o caso, um colocando a culpa no outro. O Steve pediu que o Juro mostrasse clemência com ele, dizendo que ele é um homem mudado, que ele encontrou Deus na prisão. O advogado dele, o William, disse que o Stephen, após privado de liberdade, encontrou Deus. Ele nasceu de novo. Ele é um cristão devoto. Bom para ele, mas isso não exenta ele de passar o resto da vida na cadeia. A mãe da Hayley estava aos prantos, pedindo ao juiz que não fosse dada a prisão perpétua para a filha dela, que desse pelo menos assim liberdade condicional depois de 30 anos, mas que a deixasse ainda um dia sair em liberdade. A Hayley, ela não teve remorso algum, porque ela, quando presa, ela estava usando os brincos da Thelma. Então, prova-se que com isso que ela não estava nem aí. Não foi nem uma coisa de momento. Ai, aconteceu! Não, estava lá usando, passeando no Walmart, fazendo compra. A Makana hoje é uma adolescente linda de 13 anos, que ama surfar com a mãe e também mergulha. Aqui um vídeo dela para vocês verem que coisa mais linda que essa menina mergulhando. Fiquei, assim, bem chocada. Muito bonita mesmo. O pai dela dizendo que ela passou por vários traumas, né? Não foi fácil passar por tudo isso? Mas foi uma menina de coragem. Ela depois, no julgamento agora que aconteceu, da Hayley como do rapaz, o Stephen, ela participou, ela testemunhou para a acusação. E, graças a Deus, justiça funciona nesse país. O Stephen recebeu prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. A Hayley recebeu prisão perpétua com chance de liberdade condicional após 30 anos. E essa foi a história de hoje. Que triste. Uma mãe maravilhosa, uma mãe carinhosa. O amor que o Kevin tinha por ela, hoje em dia ele mantém, mas uma forma de carinho, né? Ele casou-se novamente, ele tem uma outra filha, uma menina mais nova. Mas ele continuou apostando em datas de aniversário. Cada vez que a filha dele consegue alguma coisa, algum êxito, ele vai lá, ele elogia, ele diz que mãe maravilhosa que ela foi, que ela estaria orgulhosa da Macana. E ele está sempre, sempre postando nas redes sociais, dizendo coisas maravilhosas a respeito da Macana. Ele é muito unido com a filha dele, dá para ver pelas fotografias dela, da filha e do pai juntos. Ela, com a irmã, com as priminhas, dá para ver que ela foi criada num lar com muito amor. É muito triste o que aconteceu neste caso com a Thelma, mas o que me choca é a mãe da Hayley vir ali pedir por clemência. Já a mãe do Stephen, ela era mãe adotiva, mas era mãe dele desde quando ele era bebê. Ela disse que os atos dele eram deploráveis. Ela não tinha intenção alguma de vê-lo na prisão, ou seja, para ela que tinha morrido. Já a mãe da Hayley, ah, mostra clemência, clemência para minha filha. Depois veio pedir que a filha ficasse e recebesse em casa, ficasse em casa, até a data do julgamento. Gente, de onde que essas meninas totalmente psicopatas acabam se tornando? Não é possível, gente, a criação também faz parte disso. Essa mulher tinha que condenar, fala, minha filha, você cometeu um crime horroroso, você vai lá e você vai assumir esse crime, você vai passar o resto da sua vida na prisão, não vou deixar de te amar, vou vê-la quando posso, mas você merece estar aqui. Não, pedindo para o juiz, ai, aguardem liberdade, acreditando que, ai, a menina foi forçada a fazer isso, que a filha dela não fez isso, foi o rapaz que fez. A filha não tem nada, nada com isso. Ela estava lá, mas foi o rapaz que fez. Como eu sempre digo, tem mãe que deveria nascer sem útero, essa é uma delas. é o caso de hoje, espero que vocês tenham achado o caso interessante, não deixe de deixar o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas e para dizer, Thelma, descanse em paz, minha querida, descanse em paz. e aí Amém.